E homens são detidos após serem flagrados por agentes da Guarda Municipal de Viana. Sabe fazendo o que, gente? Furtando trilhos da linha do trem que passa lá pelo município. Deixa eu chamar aqui ao vivo a repórter Alessandra Ximenes. Isso é furto qualificado, isso da cadeia. Fala ali. Isso mesmo, Dudu, e foi o que aconteceu com esses três homens. O que que acontece? Se a Guarda Civil Municipal, ali de Viana, eles faziam um patrulhamento, né? Estavam fazendo a ronda ostensiva ali na região de Viana, na região ali de Perobas, de Formate, que é a região ali de zona rural do município. Quando eles avistaram um grupo, eram quatro homens, eles estavam com um caminhão. E aí eles tiravam os trilhos ali da região, tiravam vários blocos ali dos trilhos, né? Na verdade, do trem, com esse caminhão. O nosso produtor, o Roger, entendido do assunto, ele estava me explicando que eles usaram um caminhão, que ele tem uma garra e, normalmente, esse caminhão, né? Ele é usado para colher sucata nesses locais aí de ferro velho, para ajudar ali a colher aquelas sucatas. Então, ali eles estavam usando esse caminhão e aí, com essa garra, esse caminhão, eles acabavam pegando esse trilho, porque a gente sabe que é muito pesado. Foram dividindo o trilho ali em partes e colocavam dentro de um outro caminhão para poder levar para essa região de destino que a gente ainda não sabe qual é. O que que acontece? Quando a guarda, a equipe da guarda, estava fazendo esse patrulhamento ali na região, avistou os quatro. Três correram. Um ficou, um homem, um senhor, ele acabou dizendo que ele era o dono do caminhão, dos dois caminhões que estavam lá, o caminhão que estava fazendo a retirada, o caminhão também onde esses trilhos estavam sendo armazenados. Ele falou que eram dele, que os outros três homens eram funcionários, eles estariam ali prestando serviço para ele. Esse homem, então, acabou detido, né? Levado, então, para prestar depoimento, mas aí, nesse caminho, ainda fazendo um patrulhamento ali pela região, a guarda acabou encontrando outros dois homens, que pelas características daqueles que correram, que eles viram, eles correndo seriam os mesmos. E aí, esse senhor, que já estava detido, acabou confirmando que seriam, sim, os funcionários dele, que estavam ali naquele momento fazendo a retirada dos trilhos. É crime isso, tá, gente? Não pode, não, não é porque está lá o trilho sem usar ou o que seja, está jogado, não importa. É crime, não pode retirar e levar para nenhum lugar para vender. E aí, ele acabou dizendo que eles estavam ali prestando esse serviço para ele. Então, seriam também os dois. Só que falta um, né? Eram quatro, eles acabaram prendendo três. E aí, eles perguntaram onde estaria esse outro, né? Esse quarto homem, o terceiro, que fugiu correndo ali. Mas esses dois não disseram, não souberam dizer o paradeiro dele. Acabaram dizendo o nome, que ele também estava ali, confirmaram essa informação. Mas esse não foi encontrado ali pela guarda. Eles foram levados, então, para a delegacia, para prestar depoimento, esclarecimento. Os dois caminhões foram apreendidos, juntamente com o material ali do trilho também, que estava sendo retirado também. Eles seriam depois retirados do local, porque a guarda não tinha como fazer isso por conta do peso ali, né? Era muito grande, mas depois seria feito e levado ali para um pátio. Os três acabaram, então, como eu disse, do Dudu, detidos. Um acabou fugindo.